Olá, sou Rafael Gagliani e estou aqui para mais uma aula do curso de desenvolvimento web com Django. Na aula de hoje nós vamos ver ambiente e criar nossa primeira aplicação Django, nosso hello world. Então, o que nós vamos utilizar para a montagem do nosso ambiente? Nós vamos usar o Python 3.7, também vamos usar a IDE PyCharm Community e vamos usar o Django 2.1, que é a versão atual. Aqui eu superei uma agenda, então nós vamos falar um pouco sobre o PIP, provavelmente você já chegou até esse curso, você já deve estar utilizando o PIP e conhece, mas é sempre bom dar uma revisada. Vamos falar da instalação do Django e também vamos falar de virtualenv. Provavelmente você também já conhece a virtualenv, mas tem muita gente que às vezes já está no nível legal de Python, mas, mesmo assim, não utilizou virtualenv. Então, vamos abordar aqui nesse curso também. Vamos criar nosso primeiro projeto Django e também nós vamos ver como configurar o PyCharm para executar o projeto do Django. Como a gente vai usar o PyCharm Community, a gente tem que fazer algumas configuraçõezinhas, tá? Diferente do PyCharm Professional, que é a versão paga, ele já está vendendo ativamente com suporte legal para Django, tá? Mas nada que vai impactar o nosso trabalho. E vamos criar nosso primeiro app, nosso HelloWord. Vamos falar um pouco do PIP. Então, ele é um sistema de gerenciamento de pacotes do Python, tá? Então, a gente utiliza o PIP para instalar e gerenciar os pacotes de bibliotecas em Python. E ele já vem empacotado com o Python desde a versão 3.4 do Python, tá? Antes disso, ele tinha que ser instalado à parte. Ele já vem integrado. E para utilizar, para instalar qualquer pacote, basta o comando PIP install e o nome do pacote, tá? Virtualenv. Então, é uma ferramenta para criar ambientes Python isolados. Ele também já vem integrado com o Python desde a versão 3.3. E ele é extremamente útil para você trabalhar com projetos que utilizam bibliotecas com versões diferentes. Então, se você tem dois projetos distintos, usando versões, por exemplo, do Django diferentes, eu mesmo, como eu trabalho há muito tempo com Django, eu tenho projetos com a versão 1.6 do Django. E eu tenho projetos com a versão nova, com o 2.1. Então, eles não são compatíveis, tá? Tem coisas no 2.1 que não tem no 2.6 e vice-versa também, quer? Então, eu sempre tenho que ficar trocando o meu ambiente virtual. Se eu não tivesse um ambiente virtual, eu teria que ficar desinstalando o Django a versão que eu tô, põe a nova e fica trocando e isso ia dar muito trabalho. Com o Virtualenv, não. Eu consigo trabalhar com os ambientes totalmente isolados. Eu criei um ambiente virtual para uma aplicação, outro ambiente virtual para outra aplicação e não tenho dor de cabeça, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de como você criar sua virtualenv, né? Com o Python instalado, você dá um Python-m e vem o local onde você quer criar sua virtualenv e o nome dela. Ele já vai criar a virtualenv e ali é uma forma de você ativar. Ele vai criar uma pasta scripts e lá vai ter um activate, um batchzinho, no caso do Windows, para você ativar sua virtualenv. Você sabe que ela está ativada quando ela tivesse o verdinho aí na frente, escrito Minha Virtualenv Ou o nome da sua virtualenv, né? No caso. E nós vamos utilizar aqui também, tá? A gente vai ver na prática como fazer essa criação. Também vamos utilizar o PyCharm, né? Que é a IDE para desenvolvimento em Python. Você pode utilizar outras ferramentas, pode utilizar, se você está acostumado aí com um Sublime Text, um Atom ou um Visual Studio Code, também não tem problema. Mas aqui a gente vai usar o PyCharm. Que é uma IDE bastante robusta e ele também torna o desenvolvimento muito mais rápido, tá? Ele possui versão a paga e é gratuita, que é que a gente vai usar a community. E aí deixei também o link aí que a gente vai abordar. Bom, para criar um projeto Django, depois que a gente fez o pipistar o Django, e a gente vai ver tudo isso na prática, é necessário ter uma estrutura padrão, tá? E essa estrutura padrão, que aliás, está vendo que tem o meu projeto, é uma pasta, também a gente pontua o arquivo, e nessa pasta vai ter alguns arquivos também que a gente vai ver na prática. O Django, ele já cria isso automaticamente para mim? Simplesmente eu dando esse comando que está aí na tela. Django Admin Start Project, nome do projeto. Ele já cria uma estrutura padrão para mim, que ele precisa para ele rodar na sua máquina, tá? Tem também a criação de um app. Então, o que é a criação de um app? Quando o Django cria o projeto, ele vem com uma estrutura básica. O app é onde você vai iniciar o desenvolvimento da sua aplicação de fato, onde vai ter as suas views, que a gente vai falar mais disso na próxima aula. Onde você realmente vai ter o core da sua aplicação, o código da sua aplicação. Quando você dá o Start Project, você só tem as configurações para o Django Execute. É no app que você vai codificar a sua aplicação de fato, tá? E para isso, você basta dar o comando Django Admin Start App e o nome do app dentro da pasta do projeto. E, por exemplo, eu mandei ele criar o meu app. Ele está vendo que ele já gera alguns arquivos. Migrations é uma pasta, né? Ele gera o arquivo admin, apps, models, que é onde vai estar nossas classes, nosso banco de dados vai estar ali, né? Nossa representação, nosso banco de dados vai estar nesse modules. Os testes e a views, onde vai estar os códigos das nossas rotas, tá? A gente vai ver na prática. Então, vamos à nossa prática. Então, a primeira coisa, é... Então, se você já tem experiência com Python, já usou Python, a gente vai utilizar aqui a Python 3.7, tá? Se você já estiver com Python 3, 3.4, 3.5, 3.6, não vai ter problema nenhum. Mas a gente já está aqui com a versão atual do Python 3.7, tá? Então, no site do Python, você consegue fazer o download. Aí... Agora, eu vou abrir meu PowerShell. Você pode abrir aí o seu terminal, seja lá o SEO que você esteja usando. Aqui no meu Windows, eu vou... Eu sou em cd.users.rafegal. Eu vou pra minha pasta agora de virtualenvys, tá? Ela fica aqui, ó. cd.virtualenvys. Opa, embs. Tá? Dentro da minha pasta cd.users.rafegal, a FEG, né? Tem ali uma pasta virtualenvys. Onde aqui, ó. Já tem algumas virtualenvys minhas, tá? Mas você pode escolher outro local também pra deixar suas virtualenvys. Isso eu deixo na pasta padrão. E agora eu vou criar uma virtualenv pra gente poder instalar o Django nessa virtualenv e utilizar. Nesse curso, a gente vai criar apenas uma virtualenv, né? O correto é você criar sempre uma virtualenv pra cada projeto. Mas como a gente vai sempre utilizar a mesma versão de Django, as mesmas bibliotecas, eu não vou ficar criando várias virtualenvys. A gente vai criar uma virtualenvys agora e vai usar essa virtualenv o curso inteiro, tudo bem? Então vamos lá. Vou dar o comando aqui, python-m, venv. Eu já tô na pasta onde eu quero criar, então eu vou apenas dar o nome da minha virtualenv. Eu vou chamar de devjango. Tá? Django pra desenvolvimento. E aí eu vou dar o enter. Eu até já deixei separada aqui essa pasta. Ele deve criar aqui o devjango. Só de esperar liberar o cursor. Ó, liberou o cursor. Vamos ver se a pasta tá aqui, ó. Devjango. Ele já criou, tá? E aí aqui dentro do devjango eu tenho aqui o scripts e eu vou ter aqui o activate, tá? Um betzinho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um cd devjango. Tá? E aí eu vou colocar aqui um ponto barra, scripts, activate. Pra eu ativar a minha virtualenv nesse terminal. Olha lá, tá aqui verdinha, devjango. Então eu ativei. Agora, quando eu der um pip install. Eu vou instalar na minha virtualenv. Não no meu python default, né? Então eu vou colocar aqui pip install. Django. Ele já vai pegar a versão atual do Django, que é a versão aqui, ó. 2.1.5. Tá ok? Vamos ver se ele tá instalando aqui. Algumas dependências. E beleza. Instalou aqui o Django, tá? Então, com isso a gente já tem o Django instalado. E agora o que que eu vou fazer? É... Eu vou criar um projeto com essa virtualenv. Então já estando com a virtualenv ativada no meu terminal. Eu vou me direcionar até a pasta onde eu quero criar meu projeto, tá? Então eu vou lá. Cd c2. Barra. Projetos. Barra. Global. Labs. É onde eu quero criar o meu projeto, tá? Aí vocês... Põe onde vocês estiverem utilizando. Bom, agora eu já estou com o Django instalado. Só dar um pip freeze aqui. Tá? Olha lá. Já instalou o Django. E a dependência dele, esse byte z. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui Django Admin. Start Project. E o nome do projeto. Vou chamar de HelloJango. Ok? Ó, deixei aqui também aberto. Opa. Ó o HelloJango aqui. Ele já criou aqui esse arquivo Medify que foi responsável por eu conseguir executar o Django. E a estrutura base aqui. Esse é o Edson RL e o WSGI. Beleza. Agora, com isso criado, eu vou abrir esse projeto aonde? Lá no meu PyCharm. Apenas de eu abrir meu PyCharm aqui, eu quero mostrar também o site do Django aqui, tá? Se vocês quiserem consultar mais a documentação. Como eu falei na aula anterior. E aqui o site do PyCharm, tá? E você consegue aqui fazer o download. Se tem a versão Professional, é a versão Community, tá? Você consegue aqui fazer o download e a versão Community gratuitamente. Então, eu vou abrir aqui o meu PyCharm. Vou abrir aqui, ó. File. Open. Vou colocar aqui o CD. C2. Barra. Projetos. Barra. Global Labs. Barra. E aí, beleza. Se eu vier aqui, eu vou achar aqui o meu HelloJango. Vou dar um OK. Diz o Window. E, beleza. Beleza. No... Vou mostrar uma diferença do Community pro Profession. Quando você vem aqui e dá um... Deixa eu ver. Espera aqui. Ele vai... Configurar aqui ainda. O PyCharm ele tá ainda indexando algumas coisas aqui que ele precisa pra funcionar. Vou dar uma guardada. Beleza. Ele terminou. Beleza. Aqui, ó. Você deu o New Project. Vou botar um pouquinho devagar. Então, eu consigo só colocar um projeto novo. Na versão Profession, ele aparece umas opções. Projeto Django. Projeto Flash. E aí, quando vocês falam em um projeto Django, ele já cria essa estrutura do Django pra você. Você não precisa dar o comando Django Administrate Project. Então, são facilidades de ter na versão Profession pra eles poderem vender. Mas, nada que a gente não possa fazer manualmente e abrir aqui no nosso PyCharm, tá? Só é um pouco mais rápido. Mas, nada que impede a gente utilizar como utilizar o suporte pro Django também. Então, o que a gente vai fazer? Então, como a gente tá nessa versão gratuita, a gente tem que fazer uns pinguinhos aqui. Aqui, ó. Deixa eu só abrir de novo. File Settings. O que a gente vai fazer? Escreve aqui, ó. Interpreter. E vai abrir isso aqui, ó. Project Interpreter. Que é isso. Eu vou informar aqui, nas configurações, qual é o interpretador que deve ser usado nesse projeto. Tá vendo? Aqui, ele tá usando o interpretador padrão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Tá vendo aqui as outras versões do Python que eu tenho. Mas, tem uma VirtualMave. Então, você clica aqui em Show All. E aí, eu vou procurar aqui, ó. Se tá aqui o meu Django, meu Dev Django. Ele não se encontra aqui, tá? Então, eu vou vir aqui no mais. Eu vou pôr aqui, ó. Existe Environment. Tá vendo que ele já tá lá na minha virtual... Opa. Pera aí. Ah, ele tá aqui, ó. Clica aqui no Interpreter. É que essa minha VirtualMave são as duas VirtualMs que ainda não estão lá, tá? São as duas VirtualMs que a gente ficou como nova. Então, o nosso Dev Django, ele está aqui, ó. Tá vendo? Então, você clica no seu Dev Django. Vê se ele já não veio selecionar. Se não vier, você clica nele. E dê um OK. OK. Ó, o Dev Django já tá aqui na lista. Deixa ele selecionado e clica em OK. Ele vai aparecer. Ó, ele aparece aqui as bibliotecas instaladas. Vou dar um Apply. E vou dar um OK. Beleza. O que acontece? Agora, vamos startar o nosso projeto. Eu já indiquei que o interpretador é a VirtualWave Dev Django. Eu vou abrir esse menu de .py aqui. Esse arquivinho. Ele... O arquivo padrão do Django. A gente vai fazendo uma alteração nele. Deixa eu até fechar aqui. Tá vendo que ele me indica aqui. Ele fala, ó. Você tá usando o Framework Django. O PyCharm Professional tem um suporte especial pra isso. E realmente tem um suporte diferencial. Mas... Com Unity também dá pra usar tranquilamente. A gente fazendo as configurações certinhas. O que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou botão direito. Vou dar um RunManage. Vai dar um erro aqui provavelmente, ó. Porque ele pede que passe parâmetros. Então, o que a gente vai fazer? Olha, ele tá aqui em cima. Não tá, ó. Vou clicar aqui. E vou clicar em Edit Configurations. E aí, o que que eu vou fazer? Ó. Tá vendo? Python Interpreter. Como a gente já indicou lá na configurações. Ele já tá aqui por default, tá? Então, isso aqui não preciso mexer. O que que eu vou mexer? A única coisa que eu vou fazer. É vou acrescentar um parâmetro. Então, eu vou vir aqui no parâmetro. Eu vou colocar o que? RunServer. E vou dar um OK. E vou executar de novo. Olha lá. Executou. Só uma coisa, pessoal. Vocês vão ver que minha fonte tá bem maior. Com umas cores diferentes. Porque eu mexi na minha configuração. Lá nas fontes. Pra deixar maior a fonte. Deixar com uma cor diferente. Também mais forte. Pra ficar melhor visível pra vocês na aula. Tá? Então, não sintam diferença sobre isso. Então, quando eu faço isso. Eu executo o PyCharm. O PyCharm. O Django. Então, o nosso projeto já está no ar. E ele já gerou a porta. Porta 8000. É a porta padrão do Django. Então, se a hora que eu acessar aqui. 127.001. Que é o local host. Na porta 8000. Ele já vai aparecer o Django. Então, eu vou clicar aqui. Ó. É lá. Django instalado. Funcionando. Tudo bonitinho. Beleza. Tá? Então, isso a gente conseguiu. Configurando. Só no PyCharm. Tá? Se você estiver usando uma outra IDE. Que não seja o PyCharm. Você consegue fazer isso. Por linha de comando também. Isso que a gente configurou. Força. Que o PyCharm. Faça o que? Seria o mesmo. Eu vou abrir aqui. Meu PowerShell. Seria o mesmo. Que eu fizesse isso aqui. Python. Manage.py. Então, eu estou executando. O arquivo. Manage.py. E eu passo um parâmetro. Que é. RunServer. Ah. Peraí. Eu preciso instalar. Lá. No projeto. HelloJango. Python. Manage.py. RunServer. E aí. Eu vou ter. Olha lá. Mesma coisa. Vai estar funcionando. Belezinha. Tá? Então, nada mais. É. Do que. Forçar. Né. Esse. Execução. Com. Parâmetro. A gente. Não tem. Que ficar. Digitando. Toda hora. Apenas. Dá o run. E ele vai fazer. Vai subir. O nosso. Tá? E como a gente. Configurou. No interpreter. Também. Aqui embaixo. No terminal. Ele já. Vai abrir. Com a virtualenvy. Ativada. Então. Sempre que precisar. Instalar. Alguma coisa. Eu instalo. Aqui. Pelo terminal. Não preciso. Abrir. Um terminal. Fora. E ativar. A minha virtualenvy. Ela já vinha ativada aqui. Se a gente não configurasse lá. Ela não viria ativada aqui. Tá? Isso também é bem legal. Então. Com ela. Como ela está ativada aqui. O que eu consigo fazer também? Eu consigo. Estartar meu app. Tá? Por que que eu vou instalar meu app? Eu quero. Fazer um. Reload. Eu quero que ele retorne alguma coisa. Eu quero que ele retorne a tela padrão do Jam. A partir do momento que eu criar. Uma. Rota. Esse. Congratulation. Ele some. Tá? Então. Deixa eu só mostrar pra vocês. Aqui no urls. É onde eu coloco a minha rota. Esse admin é um padrão. Que a gente vai ver. Na próxima aula. Não vou falar. Essa aula é mais pra vocês. Montar o ambiente. E montar o hello world ali. Pra vocês terem uma ideia de como funciona. A gente vai falar de todos esses arquivos. Todo. Detalhadamente. Na próxima aula. Então. Eu vou. Eu preciso criar uma rota nova. Pra criar o meu hello world. Então. O que eu vou fazer. No jungle. Ele tem. O jungle admin. E start app. Então. Eu vou criar um app. Que eu vou chamar de core. Onde vai estar o coração da minha aplicação. Então. Vamos ver o que que vai acontecer. Ó. Vamos ver. É pra ele que lá. Criou uma pasta aqui com o nome core. E essa pasta tinha alguns arquivos. Admin. Apps. Né. Aqui onde eu vou colocar. A partir administrativa. O app. Esse que a gente não muda. Tá. Criou os modos. Onde vão ficar a partir do meu banco de dados. Onde vão ficar meus casos de testes aqui. E aqui na views. Identifica o meu código de fato. Como eu criei um novo app. O que eu preciso fazer. Eu vou abrir aqui ó. O settings. O arquivo de configurações do jungle. Você vai ver que tem bastante coisas. E a gente vai falar sobre algumas delas. Ao longo do curso. Mas tem uma quebra legal aqui. Que são os apps instalados. Como eu criei um app novo. Eu preciso. Vim aqui no arquivo de configurações. E colocar ele. Core. Pra ele entender que core. É um app. E faz parte do projeto. Tá. Feito isso. Eu vou criar uma rota nova. Tá. Mas pra isso. Essa rota. Ela tem que apontar pra algum lugar. Então eu vou colocar aqui ó. Path. Eu vou chamar aqui de. Hello. Barra. Esse hello barra. Vai me levar pra onde? Ele precisa me levar pra algum método. Que vai retornar alguma coisa na tela. Esse método. A gente vai criar aqui. No views do core. Então aqui no views do core. Eu vou criar aqui. Def. Hello. Opa. Def. Hello. O parâmetro que ele recebe. É request. Que é a requisição. Que eu vou enviar os dados. As requisições. Que são enviadas. Pra mim. E eu vou fazer um return. E aqui ó. Tá vendo que eu tenho. Jungle. Shortcuts. Importante render. Esse render. É pra renderizar pra HTML. Que a gente vai ver nas próximas aulas. Eu vou importar um cara. Que chama HTTP response. Esse HTTP response. Ele vai interpretar a minha. O que eu colocar aqui. Como parâmetro. E vai jogar. A resposta HTTP. Então eu vou colocar aqui. Hello. World. Ele já vai imprimir. Hello World. Lá na tela. Aí eu volto aqui. Pro urls. Vou fazer o seguinte. From Core. Import Views. E aqui eu vou falar o que pra ele. Quando alguém. Acessar o url. Para. Hello. Me redireçou. Ele para. Opa. Views. Ponto. Hello. Tá. Chame esse. Chame essa função. Aqui pra mim. É isso que eu tô dizendo. E essa função. Vai retornar. Um. Hello World. Vamos ver como isso vai ficar. Vou vir aqui no meu. Manage.py. Vou dar um. RunManage. Ah. Apesar que ele já está aqui. Com lá né. Vou dar um. Stop. E vou dar um. Play de novo. Vamos ver como isso vai ficar. Ó. Legal. Que se eu tentar acessar aqui. O índice. Eu não criei nenhuma rota. Para índice. Só der um. F8. Ele dá um erro. Tá. Eu não criei nenhuma rota. Para. Para. Para essa url. Default. Index. Tá. Então vou ter que acessar aqui. O barra. Hello. Tá lá. Um. Hello World. E eu posso até. Colocar um. HTML. Aqui na minha view. Vou colocar aqui um. H1. Para retornar. Como se fosse um título. Barra. H1. Por causa do. HTTP. Ele já vai interpretar. Que aqui tem um. HTML. E o. Navegador. Vai conseguir entender. E vai aceitar esse. H1. Não vai vir como um. String. Olha lá. Hello World. Tá. Outra coisa que é legal. Também aqui no. RL. Que eu queria abordar. É o seguinte. Eu também consigo. Colocar parâmetros. Aqui. Nessa URL. Então eu consigo. Por exemplo. Eu quero além do. Hello. Eu quero receber uma informação. Que pode ser qualquer coisa. Tá. Então por exemplo. Um nome. Eu quero receber um nome. Então eu coloco aqui. Nome. Barra. Então qualquer coisa. Que vier depois de um. Ele vai interpretar como. Sendo um nome. Como se fosse um parâmetro. E aí. O que que eu faço. Aqui na minha view. Além de receber o request. Eu recebo um nome. Aí. Eu posso trocar. Ao invés de. Hello World. Eu posso dar um. Hello. Vou colocar aqui. A chave. . Format. Nome. E aí. É o seguinte. Eu vou vir aqui. Ó. Esse botão aqui. Ele dá um. Rerun. Tá. Rerun. Embora ele já. Por default. Já. Sempre que eu faço uma alteração. Ele. Reexecuta. Tá. Mas sempre é bom. Pra gente ter certeza. Que ele tá. Reexecutando. Vou vir aqui. No navegador. Eu vou colocar meu nome. Aqui. Rafael. Hello. Rafael. Tá. Se eu colocar aqui. Galeane. Ele vai dar um. Hello. Galeane. Tá. Então. É possível. Passar parâmetros. Tá. Posso passar mais de um parâmetro. Posso colocar aqui. A minha. A minha idade. Tá. Aqui ó. Idade. E é legal. Que aqui na idade. Eu posso colocar o tipo. A idade é inteiro. E aí. Na minha via. Eu coloco. Idade. Aí. Eu falo. Hello. Rafael. De. Anos. Aí. Eu ponho o nome. E. Idade. E aí. Como isso vai ficar. Galeane. 29. Hello. Galeane. De 29 anos. Tá. E como que eu falei. Que ele é inteiro. Se eu tentar colocar. Uma string. Ab. Por exemplo. Ele vai dar erro. Por que? Ele fala. Eu não reconheço isso aí. Né. Porque ele tá esperando um inteiro. Tá. Ok. Então. É possível fazer isso também. Tá. Eu posso colocar. Que se fosse. String. Também. Só que. Quando você não põe nada. Ele já entende. Que amanhã. Que você tá esperando uma string. Tá. Bom. É isso que eu queria mostrar. Nessa aula. Tá. Uma coisa bem básica. Só. Montar o ambiente mesmo. Para as próximas aulas. Eu achei legal. A gente montar esse Hello World. Já. Para vocês terem um primeiro contato. Já. Com o Django. Já. Ter uma noção de como ele funciona. Nas próximas aulas. Nós vamos abordar. Todos esses arquivos aqui. E. Avançar um pouquinho mais. Com o conteúdo. Tá. Só. Que eu queria lembrar. Também. De a gente subir isso. Lá. No GitHub. Né. Vou acessar o meu GitHub aqui. Ó. Barra. Afegal. Git Bash. Vou abrir meu Git Bash aqui. E vou criar. Um. Novo repositório. Então. Vou vir aqui ó. É. Nome do repositório. E eu vou colocar aqui ó. Ah. Dev Django. Dev Django. Hello Django. É o nome que a gente deu para a aplicação. Hello Django. E vou dar um. Create. E aí. Nós vamos fazer o seguinte. Vou dar aqui um. Vou navegar até meu projeto. CD. Barra. C. CD. Projetos. CD. Global Labs. CD. Onde. Hello. Django. E aí. Eu vou fazer o seguinte. Git init. Ok. E vou dar um. Git remote. Eu vou decopiar aqui. Que já está. Com o comando certinho. Git remote. Add. Vou dar aqui um. Past. E aí. Eu vou dar o que. Um. Git. Status. Aqui ó. Tá vendo. Eu tenho coisas. Para comitar. Então. Vou dar um. Git add. O que que é o add. O que que é o add. Ele vai pegar tudo. O que. Que tá no projeto. E aí. Vou dar um. Git commit. Traço m. Chama aqui ó. Criado. Nossa. Primeira. Aqui ó. Commit. Da primeira. Aplicação. Django. Retornando. 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 Hello. World. Ó. Aí. Eu vou dar um. Git push. Origin. Master. Vou colocar aqui. Meus dados. E a minha senha. Vamos ver. Como ficou. Aqui. Já. Nossa. Nossos dados. Tá. É legal. Sempre subir no GitHub. Também. Pra gente. Também. Ter esse projeto lá. Como estávamos. Consultas. Também. Contribuir né. Que outras pessoas. Também. Possam visualizar. Nosso código. Tirar dúvidas. Antes de finalizar. A aula. Só queria deixar um exercício. Pra vocês praticarem. Tá. Eu quero aqui ó. Vou até dar um. Zoom. No mesmo projeto. Que criamos. Acrescentrar uma rota. Que aceite na URL. Mais dois parâmetros. Do tipo inteiro. E retorna a soma. Desses dois parâmetros. Então. Ela deverá ficar da seguinte forma. Barra soma. Barra 10. Barra 20. Então. Com exemplo assim. A aplicação. Deverá retornar. A soma de 10 e 20. Também. O que a gente fez ali. A gente retornou. O meu nome. Mais a minha idade. A gente vai pegar os dois parâmetros. E antes de retornar. Vai fazer uma soma com eles. Tá. Salientando que aqui. No nosso view. Você pode escrever códigos. Aqui. Tá. Antes de dar o return. E aí. Também. Depois de criar a soma. Crie rotas também. Para multiplicação. Divisão. E subtração. Tá. Bom. Essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula aí. Tchau. 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 Tchau.